Entrelaçados, desesperados Tentam nos desembaraçar Se for com o vento, deixou o ar lento E a passos lentos, passou a caminhar Em direção a lugar nenhum Ao abismo do infinito Dos teus olhos Que fortem os seguintes Teus inimigos Que fortem os meus dedos Não sei dizer Eu nunca estive aqui Por favor, me diga Como faço acontecer Não sei dizer Eu nunca estive aqui Por favor, me responda O que eu devo fazer Procurei-te as respostas Que nunca encontrei Procurei-te as respostas Que jamais encontrarei Em direção A lugar nenhum Em direção Não há lugar A lugar nenhum Em direção Em direção Em direção Em direção Em direção